E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo de hoje Trai pra vocês informações da primeira nova raid Da atualização gratuita que veio junto com o Legendary Pack 1 No caso, a raid contra o topo Hakai Shin Essa raid já tinha começado no dia 18 de março Bem no dia que lançou a DLC Paga E ela vai até mais ou menos na madrugada do dia 24 de março Essa raid, no caso, será de recompensa principal A peruca Dofu No caso, eles vão fazer uma coisa bem similar Ao que aconteceu na atualização da Kaioshin Em que eles separavam as perucas dos trajes dos personagens O que eu acho até que é uma pena Poderiam colocar em uma raid só todas as recompensas E dessa vez, no meio dessas recompensas da raid Também eles incluíram algumas novas imagens de terra de carregamento Como vocês podem ver aí na imagem O nome da peruca Dofu ficou chamado de Fu-7 Que se a gente for traduzir pra português Ficaria conjunto Fu O que até fica um pouco confuso Porque se a gente for pensar no conjunto Dofu Dá a entender que seria o traje completo Mas não, é só a peruca em si Muito por conta que a peruca Dofu Ela é um pouco diferente Porque ela inclui 3 acessórios em um item só Não só terá a peruca por si próprio Como também teremos o óculos E a espada Dofu Tudo em um item O que é até de um certo modo interessante Já que antes Os acessórios do Inoverse 2 não eram assim No caso, como vocês podem ver na imagem Pra vocês conseguirem a recompensa da peruca Dofu Vocês vão precisar causar uma pontuação total De 30 mil de dano Na raid contra o topo Pra caso vocês não conhecem muito O funcionamento das raids e tudo mais Basicamente é o seguinte Quanto mais você joga a raid Mais pontos você acumula Então no caso você vai jogando Independente se você for ganhar ou perder E vai acumulando pontos Você também pode aproveitar pra ir no painel Que fica bem perto das batalhas online e offline E missões paralelas E você poderá ver os seus pontos E seu ranking mundial Que é bem interessante Lá vocês podem acompanhar Quantos pontos vocês fizeram Pra ficarem de olho O bom é que dessa vez Essas raids até que estão com um bom tempo de duração Antes duravam uns 3 a 4 dias E agora tá durando bem mais E o que eu achei legal Que também Quando essa raid do topo acabar A próxima raid vem logo em seguida Pelo que eu vi Duas horas depois que acabar a raid do topo Já vem a próxima raid E claro também vou trazer informações Das próximas raids E pra finalizar também Pra explicar mais uma outra dúvida Que sempre tem alguém ou outro Que acaba comentando Sobre essas recompensas da raid Elas são entregues apenas Depois que a própria raid Ela encerra Então só depois do dia 24 Eles vão calcular A pontuação de cada jogador E irão entregar As devidas recompensas Então no caso Tem que esperar um pouquinho Mas enfim pessoal Basicamente é isso Pra que vocês tenham gostado Também comentem aí Se vocês já jogaram essa raid Eu vi algumas pessoas comentando Que essa raid Ela é um pouco difícil E também nos próximos dias Eu farei uma live Pra acompanhar Essa nova raid E caso você não estiver Inscrito aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir novidades Do TZ Gameplays Volta da Jorge Dragon Ball Se não joga o console Ou joga o baile E é isso galera Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo